O Senhor Oswaldo, quando e como foi que o senhor começou a tocar nos bailes? Por volta de 58, final de 58, eu estava fazendo festas aqui no bairro de aniversário casamento E em uma dessas festas me fizeram um convite para fazer um piquenique Que hoje vocês chamam de rei, lá em Itapevi, aqui abaixo de Osasco E nesse piquenique, um diretor do Clube 220 me convidou Se eu topava fazer domingueiras lá no edifício Martinelli E com isso foi rolando as festas das 10 às 4 da manhã E eu sempre falo que a negrada viu que dava para ganhar dinheiro Então foi surgindo outros clubes, depois de um ano, mais ou menos foi surgindo outros O meu companheiro, que eu acho que já faleceu, meu cunhado também, já faleceu Ele deu a sugestão, vamos arrumar um nome para esse aparelho, para esse equipamento Então ele falou, vamos para a orquestra invisível lá, Cisante Colocamos, e o porquê do invisível, todo mundo pergunta a orquestra invisível Por que essa coisa? Por causa das cortinas No começo nós tocavamos, ficava a cortina fechada assim aproximadamente uma hora Depois nós ia abrindo a cortina para ver que a gente tocava as big bands Nesse tempo, no começo, para representar que tinha uma orquestra no palco Tanto foi devagar, a gente ia abrir na cortina e estava lá o DJ As pessoas que nunca foram, por exemplo, na festa Elas ficavam surpresas quando abriam as cortinas? Alguns no início ficavam surpresas sim Porque os discos gravados em alta fidelidade tem uma qualidade muito boa Até então era o disco de 78 e a gravação inferior Então tinha uma qualidade muito boa Como eram os bailes naquela época? Naquela época, o retratório era muito grande E sempre falava assim Só não entrava o tango Eu fiquei sabendo que assim O senhor, tipo, o senhor me dava uma música na outra A mixagem, né? Que a gente fala Nessa época você não podia mixar? Eu montei um mixer Meu patrão me emprestou mais um toca disco O que aconteceu? No final do baile, o pessoal falava Os óbvio, faça mais disco, nós não gostamos Mas isso tinha um motivo muito forte Sim, sim, entende, entende Porque no LP você tem uma passagem para outra Aquele tempo E era o tempo exato Dos que os casais que estavam dançando Que eram namorados e continuavam de mão dada E aqueles outros que não Então eu sentava a dama e os cavaleiros Era o tempo da troca Me sinto honrado e lisonjeado Por vocês perpetuarem essa sementinha que eu plantei lá atrás Isso não tem preço para mim É uma felicidade muito grande E bato palma para todos eles Viva de dia, viva de dia É isso aí, manos e minas Um salve aí para o grande DJ, seu Oswaldo Eric, Jay, você não é muito chegado em hora extra Que eu estou ligado? Você postou uma foto na internet lá pelo menos Na casa do seu Oswaldo? Lógico, lógico No Instagram